Oi, eu sou Claudia Skill, artesã da Colorway Arts. Eu trabalho com cartonagem, vendo peças prontas, atendo pedidos e também dou aulas de cartonagem aqui nos Estados Unidos. Hoje eu estou aqui para te contar como eu comecei e por que eu acredito num futuro de sucesso para o meu negócio de artesanato. Mas antes, eu quero mostrar um sonho que se tornou realidade, o meu ateliê de cartonagem. Eu estou muito feliz de poder estar gravando hoje aqui dentro do meu novo ateliê de cartonagem. Ele ficou pronto há mais ou menos um mês. Eu planejei ele com muito cuidado e com muito carinho para que ele ficasse bastante funcional, bastante prático e também muito inspirador. E eu estou muito feliz com o resultado. Ele ficou até mais funcional do que eu pensei. Ficou ótimo. Mas não foi sempre assim. Quando eu comecei, há uns dois anos atrás, eu utilizava, eu fazia as minhas peças de cartonagem na lavanderia e também no quarto de visitas aqui da minha casa. Conforme eu fui tendo mais alunas, tendo mais pedidos e também por conta de uma visita que veio para a minha casa no ano passado e ficou um tempo maior, cerca de um mês, eu tive que, então, tirar tudo do meu quarto de visitas e a solução foi trazer tudo para o porão da minha casa. Só que era um local inacabado ainda, um local frio, um local feio, mas mesmo assim eu consegui fazer muita coisa bonita por aqui. De duas a três alunas que eu tinha no ano passado, as minhas aulas passaram a ter sala cheia e, às vezes, até lista de espera. Algumas alunas têm viajado de duas a três horas para ter aula comigo e isso tem sido bastante inspirador. As minhas vendas e pedidos também têm aumentado bastante. Porque eu acredito que isso é o resultado de um trabalho que começou quando eu conheci, comecei a fazer os cursos e seguir as dicas maravilhosas da Heloísa Gimenez. Ela é uma profissional de muita qualidade, de muita competência e nos ensina tudo sobre a cartonagem. Eu já tinha algum conhecimento na cartonagem, mas foi com certeza a partir dos cursos do trio de maletas e da maleta japonesa e das dicas da sala VIP sem igual da Heloísa Gimenez, que eu melhorei muito o acabamento das minhas peças, melhorei os conhecimentos para poder criar peças diferentes, enfim, melhorar muito o meu negócio do artesanato. E ela não ensina só a própria técnica da cartonagem, como também está sempre nos incentivando a melhorar e desenvolver em todos os aspectos do nosso negócio do artesanato. Bem, eu moro muito longe do Brasil. A cartonagem aqui não é uma técnica muito conhecida, então foi realmente através dos cursos, dos excelentes cursos online, do trio de maletas e da maleta japonesa da Heloísa Gimenez, que eu aprendi e melhorei muito na cartonagem. Tanto que eu tive agora a coragem de dar um passo a mais, investir e então fazer esse meu ateliê de cartonagem, que era um sonho. E eu fiz isso porque eu acredito que com determinação, com muita atenção aos detalhes, com um trabalho diferenciado de qualidade, esse investimento vai voltar e vai voltar em proporções maiores. Eu realmente acredito num futuro de sucesso para o meu negócio. Eu sou muito grata à Heloísa Gimenez por tudo que tenho feito na minha vida e eu recomendo com certeza o seu curso a todos aqueles que mesmo que não conheçam a cartonagem estejam querendo um futuro de sucesso com o artesanato. Ser feliz fazendo o que você faz, o que você ama e ter sucesso na sua vida profissional e também pessoal. Eu super recomendo a Heloísa Gimenez, não perca a oportunidade de fazer parte dessa grande e bela família sem igual. Um grande abraço, com muita gratidão. a Heloísa GimenezНa. E aí Obrigado.